O Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, promoveu uma confraternização especial para celebrar o encerramento das oficinas de artesanato em madeira e reutilização de tecidos, realizadas ao longo dos últimos meses com os pacientes atendidos pela instituição. O evento contou com momentos de integração, emoção e reconhecimento dos trabalhos desenvolvidos. Durante a cerimônia, foram entregues certificados de participação aos pacientes que se dedicaram às atividades, valorizando o empenho e o progresso alcançado por cada um deles. As oficinas, além de promoverem o desenvolvimento de habilidades manuais, foram fundamentais no processo terapêutico, proporcionando o bem-estar e uma forma de expressão criativa, como afirma Nilzete Rezende, que participou das duas oficinas. Como eu participei dos dois, tanto da formiguinha, como da madeira, como também da biojoia, é muito gratificante. Além da amizade, ele também traz para o seu interior uma paz, ele te ajuda a pensar, você ganha amizade, você ganha amigos e, assim, é muito bom para o psicológico de cada um. Além da entrega de certificados, o evento também homenageou colaboradores e profissionais que estiveram à frente do projeto, entregando troféus como forma de agradecimento pelo comprometimento e dedicação em proporcionar um ambiente de acolhimento e aprendizado. Wanderleia Skiesinski, psicóloga do CAPS, ressalta a importância de projetos do gênero. Ela traz para o paciente um desenvolvimento psicológico, mental, e um desenvolvimento das suas coordenações motoras finas, que vem viabilizar aquele pensamento ruim, aquela ideação, talvez, que o paciente está passando no momento, uma ideação suicida. E ele é um trabalho que desperta dons, capacidades, habilidades nos pacientes. Então, eu vejo como uma complementação e uma contribuição no tratamento de todos aqueles pacientes em saúde mental. Os trabalhos de artesanato desenvolvidos pelos pacientes, que incluem peças de madeira e criações a partir de tecidos reutilizados, também foram expostos durante a confraternização, demonstrando o talento e o cuidado envolvidos em cada criação.